O 13 fez um bom primeiro tempo, tocando a bola de forma paciente até conseguir a vantagem no placar. E tendo em esquerdinha, autor do gol, o melhor jogador em campo, o goleiro Gilson como de costume também fez um grande trabalho contra o Vasco da Gama. No segundo tempo, os destaques do galo permaneceram os mesmos. Esquerdinha levando perigo ao adversário, Gilson fazendo grandes defesas. Mas no contexto geral, o jovem atacante Tales foi quem mais chamou a atenção. Com duas cabeçadas certeiras, decretou a vitória vascaína de virada. Assim, Tales Lima de Conceição Penha, ou simplesmente Tales, 18 anos, atacante do Vasco e da Seleção Brasileira Sub-20. Ele foi o principal destaque do jogo 13-1, Vasco da Gama 2. Tem que melhorar, nós sabemos disso também, tem que melhorar. Mas a equipe está de parabéns pelo segundo tempo, desempenhamos. Graças a Deus, para padecer o mínimo no quadro do gol, pôde ajudar a equipe do Vasco a sair com a vantagem para o Rio.